Oi, Tamiris aqui e hoje eu quero gravar como foi a minha experiência vendendo para o brechó porque eu tenho algumas dicas para passar, mas antes eu já quero te perguntar você costuma vender ou doar os seus desapegos? Eu quero ter essa conversa hoje aqui porque eu quero trazer reflexões, eu quero trazer dicas quero pedir para você também para se inscrever no canal e deixar o seu like para eu saber que você apoia, que você está gostando do meu conteúdo E por coincidência eu estou gravando esse vídeo hoje depois do Dia Mundial do Meio Ambiente que foi ontem, dia 5 de junho e todo mundo sabe, eu não vou nem me estender muito nisso que a indústria da moda é uma das indústrias que mais poluem Só para vocês terem noção, chega nos aterros sanitários ou são incinerados um caminhão de roupas por segundo e estima-se que só 1% de toda a produção de moda seja reaproveitada, reciclada Então o que a gente puder fazer para mudar isso, melhor E a gente tem que pensar assim porque as roupas estão na nossa posse, né? Por exemplo, eu escolho para onde vão as minhas roupas Eu escolho se eu vou colocar no lixo, eu escolho se eu vou colocar para uma doação E existem 3 formas de você colocar essas roupas para frente 3? A primeira é aquela roupa que não tem salvação, que está rasgada, que ninguém merece usar aquilo A roupa é suja, mesmo as roupas de doação elas têm que ser roupas em bom estado E o que é que você pode fazer com essas roupas que vão ser descartadas mesmo? Existem alguns lugares, eu vou até colocar o site aqui Onde você pode pesquisar na sua cidade que recebe as roupas Na C&A eu já vi E aí eles veem o que dá para salvar, o que dá para doar E até uma boa Se você não souber para onde doar, é só colocar lá também Se a roupa estiver em péssimo estado, eles nem mandam para doação E outras, eles fazem retalhos e tudo mais A outra forma é a doação E eu acho muito importante a gente doar Mas a gente também tem que saber doar Tem que saber que instituições estão precisando daquilo E se possível, perguntar o que é que eles estão precisando, né? Porque tem certas roupas que a gente manda só para despachar mesmo E eles nem estão precisando E possivelmente vai para o aterro sanitário também E a terceira forma é você vender aquilo que está como novo Em ótimo estado E aí você pode até conseguir uma renda extra E você vai ajudar a pessoa, né? O dono do brechó Se você for vender para um brechó Você vai ajudar você mesmo Porque você vai estar recebendo uma parte do valor que você investiu de volta E você vai ajudar a pessoa que comprou A não ir numa loja e comprar uma roupa nova Porque a gente já sabe que a roupa mais sustentável é aquela que já existe Então eu acredito muito que a gente tem que consumir mais em brechó Porque à medida que as marcas forem percebendo Que a gente não está mais consumindo tanta roupa assim O ritmo de produção vai diminuir E a gente tem como mudar essa realidade, como eu já falei Infelizmente existem muitos preconceitos acerca de roupas de brechó Tem gente que diz Ah, eu não vou usar roupa de gente morta Eu não vou usar roupa de outra pessoa com energia ruim Gente, mas se a gente for parar para pensar Ah, eu estava pensando nisso esses dias As roupas novas que a gente compra na loja, né Que a gente vai lá e experimenta e tal Quantas outras pessoas também não experimentaram Não foi lavada a roupa antes e você está vestindo Ou seja, se tivesse isso mesmo de energia A energia passou para você de qualquer forma É isso que eu penso Eu pergunto Quando eu falo isso, eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu estou louco? Não Existe outro preconceito acerca de roupa de brechó Que é associar a roupa velha Eu não vou dizer que todas as roupas de brechó estão em boas condições Tem algumas, né, alguns brechóis que você vai Que ataca a rinite alérgica Mas vale a pena, né Porque sempre dá para garimpar alguma coisa Mas tem outros que tem cara de boutique mesmo Então não é regra para brechó E outra coisa, viu O presidente da Malve Ele falou que existe uma média global Que as pessoas só usam a roupa sete vezes antes de doar Ou pior ainda, descartar Então a gente usa muito menos as roupas do que a gente acredita, né Essa foi uma reflexão que eu tirei também E eu acho importante, né, a gente ter esse tipo de informação Para ver que não é um mau negócio comprar em brechó E você compra mais barato aquela peça Você consegue comprar uma marca que antes era inacessível para você Eu acho super interessante a gente pensar por esse lado também Tanto pela questão de sustentabilidade Quanto pela questão da economia mesmo, né Eu precisava também falar dessa importância de comprar em brechó Não apenas de vender Pode ser que alguém caiu aqui só querendo saber dicas de como vender as peças Mas a gente não pode ser, como a Ana Soares diz, né, no podcast dela Que a gente não pode simplesmente desovar o nosso consumismo ali E voltar a consumir na loja do shopping como a gente faz Não, é importante que a gente também compre em brechó Para mudar toda essa realidade que eu estou falando aqui nesse vídeo Bom, existem vários jeitos de você vender o seu desapego Existe Mercado Livre, OLX, existe Enjoei Existe o seu Instagram, né, de você postar as imagens do que você quer vender E aí você já vende para amigos, né E também você criar um grupo no WhatsApp com amigas que vestem mais ou menos o seu manequim E aí compartilhando peças, fazer grupo de troca de roupa Facebook também é uma plataforma muito bacana de você compartilhar as suas fotos e fazer essas trocas Mas eu vou dizer porque que eu optei pelo jeito mais tradicional que é vender para um brechó físico Que são lojas na cidade, né E eles têm as clientes deles, eles têm um espaço físico ali com um horário de funcionamento Então a hora que a cliente puder ir, ela vai lá e experimenta a peça E isso para mim é muito importante, porque saber que a pessoa vai experimentar Que vai ver se aquilo funcionou para ela Que ela vai fazer um melhor uso daquilo, que aquilo não vai parar no aterro sanitário, né Que vai fazer uma boa compra Para mim compensa, sabe Mesmo que eu ganhe menos dinheiro porque eu tenho que compartilhar o meu valor de venda com o dono do brechó, né Mas bem, mesmo para quem vai vender em brechó pela cidade existem tipos diferentes de vendas Existe o tipo de lote, né Tem um brechó até aqui na minha cidade que aceita livros, aceita maquiagem, sabe, no seu lote O bom dessa venda é porque você já vai receber o dinheiro na hora ou no máximo rápido, assim Ele vai comprar o seu lote inteiro, vendeu, acabou Muita gente escolhe isso porque é a forma mais rápida, né Você não precisa fazer um controle Mas você ganha menos por peça Existe também outro tipo de brechó, que é o brechó por consignação, que foi o que eu fiz Esse brechó, ele já te paga mais, mas também o dono do brechó, ele não tem risco, né Você entrega as peças, o que ele conseguir vender fica metade para você, metade para ele Depende muito do brechó, desse acordo E o que ele não conseguir vender, ele te devolve E assim ele não tem perdas, né Então ele consegue pagar mais por peça por causa disso No brechó que eu vendi, eu tive alguns probleminhas Por quê? Levei um vestido de festa, como eu falei no vídeo, que ela não quis comprar E também aquelas blusas de alcinha que elas desgastam muito rápido Então eu não consegui vender aquela blusa E também depois que ela fez a análise das peças, né Porque todas as roupas são lavadas novamente Ela olha minuciosamente, ela só vem de roupas perfeitas E tinha algumas manchas e um vestido branco, que é super normal Eu até pensei já em deixar de usar branco, que é muito difícil a manutenção E também outra peça foi um casaquinho, que ele tá com um furinho assim na manga Não dá pra ver, ela só viu porque ela foi passar a roupa e ela viu que tava com esse furinho E aí ela disse, olha, essa roupa aqui não dá pra vender Tem que ser perfeito E isso é muito bom pra quem compra, sabe? Porque isso dá confiança Mesmo que você não saiba muito bem avaliar a qualidade da peça Tem uma pessoa ali que entende, né Que ela vai querer que você faça uma boa compra Que você não encontre nenhum defeito Eu vou ficar comprando com ela E vendendo também, se eu tiver mais alguma peça pra desapegar E agora eu quero dar uma dica extra Pra você que vai comprar em brechó, né Já que a gente já tá aqui falando sobre isso Pra você ver outras questões, né Além do que tá óbvio, né A frente da roupa, tudo mais, vou mostrar Uma dica extra pra comprar em brechó A gente vai colocar essa roupa ao avesso Qualquer roupa que você for comprar E a gente vai ver as costuras Porque é muito fácil, né A gente olhar como a roupa está fora, né Se deu bolinha É até bom de comprar roupa usada por causa disso, né A gente vê se deu bolinha na peça Ver se o branco ainda tá branco A gente vai olhar as costuras Ver se tá tudo certo Ver se a qualidade da peça que tá na frente Também é a mesma aqui, né O avesso Outra dica, né Essa aqui é dica escondida Se a roupa ainda tiver isso aqui Isso aqui vai denunciar Se a roupa é velha ou nova Por quê? Porque à medida que você vai lavando Isso aqui vai saindo Então você pode perceber Que isso aqui foi pouco lavado Porque ainda dá pra ver nitidamente As informações aqui da roupa Bom, depois de ter passado várias dicas aqui De como vender De como comprar em brechó Agora está na hora de dizer Quanto foi que eu ganhei Vendendo no brechó, né É importante eu falar Que, relembrar, na verdade Que o brechó que eu vendia Por consignação Então o nosso combinado Era todo fim de mês Ela me pagar o que fosse sendo vendido Aquele mês E eu consegui vender com ela 16 peças E foi muito rápido Eu achei Porque com menos de Sei lá, uma semana Ela já disse Olha, já saiu quase tudo Eu tinha camisa de botão Tinha vários estilos de blusas Que eu acho que agradam Bastante as pessoas E eu consegui vender Com essas 16 peças 362 reais e 25 centavos Lembrando que Não é um lugar Pra você conseguir ganhar Nossa, eu vou ganhar Todo o meu dinheiro de volta Eu paguei 200 reais nessa peça Eu quero 150 Ninguém vai pagar, sabe E até pra estimular Esse tipo de consumo O preço da roupa Tem que ser bem mais abaixo Pra estimular mesmo As pessoas que comprem, né Eu tô muito surpresa E eu vou continuar fazendo Meus desapegos Inclusive com o mesmo brechó Porque eu achei ela super organizada E mudou muito a minha cabeça, né Eu já consumi em brechó Mas eu não sabia Que era tão organizado Que era uma coisa Tão bem pensada A curadoria tão bem feita Eu recomendo pra todo mundo Que já compre em brechó Que só vende Pra fazer também o caminho inverso Então é isso A gente se vê na próxima semana, viu Beijo Tchau